A solidariedade e a fé tiraram de casa milhares de teresinenses. A 12ª Marcha para Jesus reuniu alegria e reverência e doação de alimentos. A organização estima a participação de cerca de 200 mil pessoas em um evento que cresce ano a ano. Música Essa é o grande foco da Marcha. Reunir a família, segundo, trazer também de volta os valores que a sociedade muitas vezes perdeu. Por exemplo, nós continuamos dizendo que acreditamos na família tradicional, esposo, esposa e filhos. Também a Marcha serve para trazer esses valores à tona. Então, ajudar as entidades, proclamar o nome de Jesus e trazer os valores cristãos à tona sem, em nenhum momento, poder negociá-los. Os jovens compareceram em Marcha e com eles a alegria e a irreverência. Eles se caracterizam de personagens bíblicos, de personagens de quadrinhos infantis. Para quê? Para declarar que Jesus é o Senhor. Não importa a maneira como eles venham, não importa o jeito que eles venham. Eles querem participar, eles querem divulgar, eles querem mostrar essa alegria que há e essa força dentro deles. O papel do jovem hoje evangélico dentro das igrejas é proclamar, evangelizar, dizer que Jesus é o único que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. A Marcha também mobilizou o comércio, principalmente de água, para suportar o forte calor. O evento contou ainda com um apelo para a proteção ao meio ambiente através da reciclagem. Essa ideia do projeto Reciclagem Missionária a gente está levando para os bairros e a gente trouxe para a Marcha para Jesus para mostrar que o povo de Deus é um povo educado e que também se preocupa com o meio ambiente. A marcha conta com a participação de nove trios elétricos. A concentração acontece aqui no Balão do São Cristóvão e vai percorrer toda a Avenida João XXIII até o cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Rua Coelho de Resende. Mais do que professar o nome de Jesus, toda esta multidão quer reafirmar também os valores familiares tradicionais. A questão é polêmica. O prefeito de Teresina fez a entrega simbólica das chaves da cidade. Com as igrejas evangélicas unificadas para o evento, é hora de louvor em forma de música e mostrar que o povo de Deus marcha com alegria para Jesus. O povo de Deus está provando que faz uma festa mais que todo mundo. Deus está conosco, vamos fazer uma grande festa hoje para mostrar que nós somos os melhores. O povo de Deus está com a festa hoje para a festa hoje para a festa hoje.